O Brasil avançou muito nos últimos anos com Dilma e Lula. Geramos mais empregos e renda para toda a população do nosso querido país por meio de programas como o Brasil Sem Miséria ou Bolsa Família. Milhares de brasileiros realizaram o sonho da casa própria com o Minha Casa Minha Vida. Isso sem falar nas unidades de pronto atendimento às UPAs, como também nas ambulâncias do SAMU e no remédio de graça para quem precisa. Este novo Brasil de Lula e de Dilma cresce e se fortalece em cada cantinho do nosso querido país. E para isso acontecer na sua cidade, com mais força e mais resultados, é importante apoiar aquele candidato, aquela candidata que está sintonizado com esse projeto nacional. Por isso, em Caruta Pera, peço seu voto para a professora Minga. Por uma cidade decente, um governo diferente. Vote 13. E aí Jovem do que? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL